dos testemunhos dolorosos, da incompreensão humana, da inveja para se tornarem mais fiéis servidores de Jesus. Vemos libertar da indiferença, da apatia, da separatividade, mostrando que somos todos filhos do mesmo Pai, espíritos em aprendizado e perfeitos ainda. Vemos libertar da ignorância, das superstições, dos rituais, dos auletos, das palavras mágicas. Mostrando que Deus deve ser adorado em espírito libertado. Vemos libertar da dependência dos antigos sacerdotes, para os quais tivemos que recorrer para alcançarmos a salvação, a compreensão, as fórmulas mágicas, os pajés, os detentores do poder, os paiseus. Vemos dizer que somos todos filhos do Altíssimo, todos vós. Vemos falar, portanto, dizem alguns amigos, que uma das melhores libertações do Espiritismo é a liberdade de não ter que pagar o dízimo. E se comprasem e se rejuviam na doutrina espírita, que realmente não tem dízimo, mas que nos convida também a colaborar. Porque já temos conhecimento, já temos a responsabilidade. Vemos libertar nos amigos, da terra, da matéria, nos levando às regiões celestes, aos redes superiores da vida. Vemos libertar da incredulidade, trazendo, demonstrando os fatos, através das materializações, das comunicações, das narrativas com detalhes, impossíveis de serem confessados, descobertos, por médios dispensados, venham nos falar, nos libertar da irracionalidade, da ganância também, para que nos tivéssemos aqui na terra, tão somente para acumular moedas, arrecadar recursos, trabalhando demasiadamente, estudando sempre para concursos e mais concursos. E não temos tempo para a caridade, não temos tempo para o nosso espírito imortal, que estamos tão somente cuidando da roupa, que um dia perderá sua função. Vemos libertar da ganância, portanto, da desesperança, falando-nos da providência divina, da fé no futuro, que nunca nos desampara. Venham nos falar, que estamos livres do cargo, porque temos o livre-arbítrio, e que, portanto, meus amigos, somos livres para sermos mais felizes. Mas a felicidade verdadeira, diz que os espíritos, não se encontra aqui na terra. O Espiritismo vem nos libertar da maia, da ilusão. Vem nos dizer, Allan Kardec, interrogando os espíritos, nas questões 920 e seguintes do primeiro livro da codificação. Se é possível o homem atinja a felicidade perfeita aqui na terra, ao que as entidades venerando-nos respondem que não. Porque a existência corporal lhe foi dada como prova, ou como expiação, ou seja, como avaliação, como teste, como expiação, que significa o cumprimento de pena, depuração, purificação. Mas ao homem é possível ser tão feliz quanto a vossa existência grosseira perfeita. Que ele normalmente é o artífice da sua própria infelicidade, mas vem nos mostrar, confirmando as palavras do Cristo, meu reino não é deste mundo. No mundo, tereis a bênção. Vem nos libertar a filosofia espírita, dos falsos profetas, que muito mais que imaginamos surgem em toda parte, dependendo terapias disso, terapias daquilo. Soluções mágicas, panaceias, o imediatismo que buscamos. Dizer que no terreiro tal, lá é mais forte, a reza é mais forte. Vem dizer que no Espiritismo, talvez não. Vemos trazer técnicas, às vezes brússulas, que ainda não foram submetidas ao bom senso, ao raciocínio, ao controle da universalidade dos Espíritos, que nos ensinam o próprio Kardec. E já recebemos, com nenhum senso crítico, nada contra as terapias, que se chamam alternativas, mas diria melhor, complementares. Eu me utilizo delas da condutura, da homeopatia, dos florares. Me utilizo da massoterapia, dos tratamentos de alimento de chakras. Me utilizo de várias delas, do yoga, da meditação. Mas elas vão trazer, não somente, alívio para as nossas vidas. Não vão nos trazer a cura, Porque o Cristo, dizia Francisco de Chagué, Nos prometeu alívio, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Não prometeu a liberdade completa das dificuldades. Aquele que quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Ele não disse, me dê sua cruz que eu vou carregar para você. Temos que levar as nossas dificuldades através das lutas, Que a existência corpórea nos admite. Então, Espiritismo, temos liberdade dos satanismos. Desses cegos, conduzindo cegos, ambos cairão no fosso. Muitos virão dizendo que o reino de Deus está aqui, que o reino de Deus está lá. Mas não nos acrediteis. Porque o meu reino não é deste mundo. Então, eu dou palestras sobre autoconhecimento e iluminação interior. Sobre regressão a vivências passadas, e os auditórios ficam lotados. E as pessoas, muitas vezes esquecem que ali encontraremos, ou somente, alívio. Porque a felicidade nos diz, no livro dos Espíritos, A filosofia mais extraordinária que o mundo já conheceu. Que só encontraremos através da perfeição, da evolução, Confirmando as palavras de Jesus, O reino de Deus está dentro de nós. Depende somente de nós, meus amigos. Não depende de nada exterior. Depende do nosso autoconhecimento, a questão 919. E o Espírito humano vem nos dizer, Nos ensinar sete regras para a felicidade. A felicidade está dentro de nós. Número 2. A felicidade está na razão do progresso realizado. 3. A felicidade não está no que sonhas, E sim no que fazes, E sobretudo, como tu o fazes. A felicidade colhida, Nasce e cresce da felicidade que semeias. Não existe felicidade sem amor, Assim como não existe amor sem responsabilidade, Fora das leis de Deus. A felicidade verdadeira, É sempre aquela que conseguimos levar ao nosso próximo. E somente a felicidade que se divide, É aquela que realmente se multiplica, Para ser a nossa alegria e luz, Aqui e além, Hoje e sempre, No livro, Passos da Vida, Por Chico Xavier. Então o Espírita tem muitas razões, Para ser feliz. Libertando-nos da culpa, Tendo o roteiro da caridade. Que foi o único critério, Que Jesus nos atreverou, Há dois mil anos, Para a separação do joio e do trigo, Para a separação das ovelhas, Dos bodes, Nesse final do ciclo, Final do tempo, E não final do planeta, Filho do mundo, Explica-nos a doutrina espírita, Mas, Esse momento de se avizinho, O único critério que o Cristo nos pede, Tive fome, Me deixe comer, Tive sede, Me deixe beber, Estava nu, E me vestiste, Estava peregrino, E me hospedaste, Estive enfermo, O preso, E poste, Me desidade, E alguns gritarão, Senhor, Senhor, Nós profetizamos em teu nome, Demos comunicações mediúnicas, Nós expulsamos espíritos em teu nome, Nós te seguimos, E ele baterá a porta, Dizendo, Afastai-vos de mim, Todos vós que praticais a iniquidade, A injustiça, Porque a caridade, Não pode ser, Coadunar com a injustiça, Então, Em vez de apenas isso, E a doutrina espírita, Vem nos trazer, A felicidade de conhecer, Eu em Fortaleza, Trabalhei como médium de transporte, Trabalhava na Federação Espírita do Estado de Ceará, E como nós,